Bom dia, bom dia, estamos aqui em Maryland para descarregar. Essa carga de isopor que a gente colocou lá, que é uma parede de isopor na verdade, que já vem pronto. Aí tem dois caminhões aqui para descarregar e nós temos que esperar agora, porque o cara não atendia o telefone para nós ver como é que é. Aí vai ser uma obra que está tendo aqui no lado esquerdo, onde está aquele cara lá, para ver lá. Aí vamos descarregar esses dois caminhões que estão na frente, aí para nós descarregar. É complicado o pessoal não atender o telefone, mas esperamos aqui. Vamos dar nada, estamos aqui de buenas. Olha como é que eles estão carregando no meio da rua. Aí tem que esperar um carro passar, aí vai, aí vai para cá, aí vai para lá. É apertado, o negócio aqui está apertadinho. Mas, vai ser rapidinho. Já descarregaram um, agora eu descarrego o outro, descarrega nós. Nós já podemos partir para outra. Já tiramos todas as cintas. Agora é só esperar para mover ali rapidinho, quando o carro terminar, que vai demorar um pouquinho. Mas aí já está, já estamos liberados para... Aí tem esse, aí tem mais esse aqui. E partiu. Está tudo liberadinho. Só que aqui ficou meio apertado, o negócio aqui ficou bem... Meio apertadinho. Olha o Teslinha. É um carrinho bom. Está vindo mais um bruto. Estou fazendo um monte de obra para frente, pelo jeito. Mas vamos que vamos. O negócio aqui está dando trabalho. A largura aqui, essas madeiras. E onde que tem que levar? É lá para trás o negócio. É isso. Mas vamos ficar aqui, faz uma horinha que nós estamos aqui já. Vamos ver o que que... A sorte que estamos na sombra, no meio das árvores. Tranquilo. Tem que esperar, tem que esperar, né? Fazer o quê? É, não vai dar pela largura aqui das madeiras. Os caras colocam... Tem que colocar a cinta e acho que é bastante grande e larga. E o negócio, as árvores não tem como passar. Tem que fazer uma manobra ali para poder... E o cara vai de ré. É, não vai dar pra ir a longe. Que trabalheira, né? Que trabalheira. É fácil. Ganhar de dinho. Nossa, os caras vão ter que fazer a manobra aí para ir até lá agora, assim. Como não dá a largura, o cara vai manobrando aqui. Um manobra lá, outro manobra aqui. Aí, vamos que vamos. Aí sim. Os caras são... Esperto. Acho que agora não vai ter muito mais largo. Ah, tem mais um ainda aqui no caminhão que acho que é largo. Que é grande, né? Ah, nossa, vai ser fácil. Porque a nossa não é tão larga. Aí vai ser rápido. A caminhão usada não clara de passar aqui. Deve ter uma obra grande para frente. Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos ver se é grande. Se for grande, nós temos que esperar mais tempo. Se for mais pequeno, vai mais rápido. Se for agora é meio dia, só falta os caras resolver almoçar agora e parar, né? Ah, não. Esse aí parece que não é tão grande, não. Ah, esse aí vai. Esse aí vai. Opa, esse aí vai dar para ir tranquilo. Agora estamos tranquilos. Agora tem esse outro aqui. Esse outro aqui acho que parece que é grande. Não, acho que não. Acho que vai dar para ir. Aí vai que vai. Ah, parceiro, ainda estamos aqui ainda. Está levando um por um agora. Porque o negócio é grande. Então está dando uma trabalheira. A sorte é que nós não temos carga agora agendada para hoje. Senão ia complicar. O negócio deu polícia já aqui. O pessoal está meio desorganizado aqui na estrada. Deu polícia. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se eles vão mandar nós sair daqui. O policial vai ficar lá sinalizando. Eu sei que os homens estão por aí. O homem vai aval, hein. Aqui eles estão cortando a árvore aqui para passar os lodos. Senão não passa. É complicado o negócio. Está meio atrapalhado aqui. Vamos cortar o negócio aqui para ver se passa. É, o negócio está difícil. O negócio está dobrando. É muito grande. É uma chapa fina. Aí ele dobra, né. É difícil para fazer o negócio. Agora colocaram um cara lá com sinal de stop. Depois que a polícia veio. E agora estão puxando com o bobcat e com o outro. Vamos ver o que vai rolar. Aí colocaram o carinha agora lá porque precisa. Precisa disso. Então o policial veio aqui e mandou colocar. Eles tiveram que colocar. Agora com dois vai. Agora até onde eles vão conseguir eu não sei. Porque não dá para. Direito, né. Aí agora nós vamos. Colocar o nosso ali. E vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai rolar agora. O carinha está lá com a plaquinha de stop. Para segurar o trânsito. Eita. Aí é nóis aqui. Vai ser rapidinho. É mais tranquilinho. Que trabalheira, né. Que trabalheira. Ele está quebrando o negócio ali. Estralana. Vamos ver o que eles vão fazer. Vamos botar no chão e tirar o bobcat e ver o que vai dar. Eles tentaram pegar os dois e arrebentou o strap. Agora vamos tentar pegar só um. Só um pacote de... É um alumínio. Parece coisa de fazer parede, mas não dá para saber direito. É um negócio de alumínio de fazer as paredes. E o... E nós estamos aqui na fila de caminhão para entregar. Aí tem um cara ali que está atrasado. Que é o que está... Caminhão vermelho. Depois do azul. Aí ele falou para a gente se a gente podia passar ele na frente. Aí o carinha aqui também perguntou. Aí eu falei, ah... Por mim, beleza. Nós estamos de boa, né. E ele já tem uma carga para pegar. Então se ele tem uma carga para pagar e precisa... Precisa de... Precisa de ir mais rápido. Aí a gente espera, né. Porque esperar uma hora a mais, uma hora a menos. E o cara, pelo menos, ele pode carregar o... O dele para ele sair trabalhar, né. Às vezes o cara não é daqui, né. Nós moramos aqui. E o cara do azul ali também concordou. Então, né, vamos... Nós vamos deixar o cara passar na frente. E... Beleza, né. Se a gente tem uma hora, a gente precisa de ajuda também, né. Às vezes a gente está atrasado. Pode alguém fazer isso para a gente. Então, né, vamos... Já que estamos aqui parados sem... Não tem muita pressa. Então, de boa. Foi o último. Agora é nós. Agora é nós. Agora é nós que vamos para a linha. O carinha está lá. Fica uma plaquinha de stop. Senão não dá problema. Polícia... O policial manda. Mandou. Tem que fazer. Senão dá multa. Aí vai... Vamo que vamos. Agora é o nosso. E o cara foi guloso. Ele pegou já de dois, já de uma vez. Você queria pegar um a par de cima e a par de baixo. A par de baixo ele já só chegou e pegou. Pegou... Pegou tudo. De dois. Porque ali vem dois pacotes, ó. Ele pegou é leve, né. Mas... É molengo. Porque qualquer coisinha dá... Ih, vai dar trabalho para ele ir para lá. Porque... É muito apertado. Ai, ai. Vamo ver o que vai passar. Ah, ficou mais um ali agora. Mas vai pegar de dois. Beleza. Boa tarde, rapaziada. Tamo... Botando o ar no... No... No bruto aqui. Porque nós vamos... Agora sair e vamos carregar no porto. E vamos para a Iowa. Tá aqui o... Bruto. Vamos sair agora e... Vamos para a Iowa. Dá uns 1700 quilômetros. E já daqui a pouco nós... Conversamos ali no porto. Também é o porto carregado e porto de Baltimore. De Maryland. E vamo que vamo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado. 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 Rapaziada, pensa num lugar que tem estrada ruim. É o tal do Porto, em Maryland, aqui em Baltimore. Pensa num lugar que é mal cuidado. Não tem um pedaço aqui que é bom. Tem cada buraco que eles vão remendando. Vão remendando e vão ficando nos morros. O caminhão chega a dar pra tentar olhar e pula pra todo lado. O pessoal não se importa muito perto de Porto. Não dá pra entender, mas... Eu não fui em outros portos ainda pra ver se é assim. Mas esse aqui é complicado. Olha as lombadas que tem de... uns caroços no meio da soca. Estamos chegando aqui no Tundalk de novo. Na semana... Agora esse dia carregamos aquele trator, né? Estamos chegando aqui no Tundalk de novo. Estamos chegando aqui de novo agora pra carregar pneu. Pneu e partes de máquina. Umas peças de máquina. Não sei o que que é as peças, mas vem uma caixa e pneu. Aí vamos ver se nós entramos aqui agora. Que liberou... Agora que liberou o almoço dos caras. Aí vamos entrar aqui pra ver o que passa. Depois de um tanto tempo esperando. Aí agora liberaram. Não seguiu o carinha aqui pra carregar. Porque a carga não tinha saído. Falaram que no sistema que já tinha... Alguém tinha carregado. Um monte de coisa rarada. Aí agora o cara falou... Corre aqui e fecha três e meia. O office. E quatro horas fecha o trator para de carregar. Aí... Agora é quatro e quinze. Vamos carregar. Vamos ver se vai dar tempo. E o cara tá no meio com o carrinho no meio. E nós estamos seguindo ele com o caminhão. Rapaziada, deu tempo. Deu tempo de chegar aqui agora. Vai botar quatro pneus desse aí. Quatro pneuzinhos desse. E mais uma caixa. Vamos com dez mil livres. Cinco mil. Menos cinco mil quilos. Vamos ver o que que vai. Os caras já estão rapidão. Porque eles saem daqui quatro horas. Já é quatro e vinte. Vamos ver o que que... E nós temos que pegar mais uma caixa ainda. Vamos ver o que que vai dar. Mas que beleza que deu tudo certo. De pegar essa carga. Hoje ainda que nós entrega na sexta-feira. Mas tava pensando que ia cancelar a carga. Aí ia quebrar nossa semana né. Mas deu tudo certinho. Beleza. É rapaziada. A carga era para ser os pneus e mais uma caixa de peças. Agora mudou tudo. Porque deu esse rolo aí. Com os papel. Que alguém pegou. Que alguém não pegou. Que isso. Que isso. Não sei o que. Mas tudo bem. Mas vamos continuar com a viagem. Aí agora. Só que do jeito que nós levar. Quatro pneus e uma caixa. Nós vamos levar só quatro pneus. Nós vamos quase leve. Tipo. Não sei. Mas eu acho que. Três mil. Quilo. Talvez menos. Não sei quanto que pesa cada pneu desse. A gente vai levar quatro. Aí vamos. Então os caras. Vai. Carregar ali. Que tá dando um trabalho. Porque. Eles não tem aquela. Aquela máquina de agarrar o pneu do lado né. Eles tem que erguer o pneu pra cima. Botar um toco. Depois erguer. E os caras. Já tão com pressa. As quatro horas. A sorte que. Os portos. Não são acostumados a ajudar a gente não. Mas hoje. Os caras. Foram muito de boa. Vai dar pra nós caras. Se não. Era só amanhã cedo. Aí. Já vai adiantar a nossa viagem. Pra caramba. Aí. Nós vamos falando mais aí. Na hora que vai acontecendo aqui. Nós vamos. Nós vamos. Deixando. Pra vocês saber aí. O que que é. O. O. Rapaziada. Deu tudo certo. Carguinha. Estamos aí. Dois mil quilos. Meio. Não sei quanto custa. Quanto vale. Se prendeu a defensa. Mas. Já estamos. Partiu pra Iowa. E as maquinárias daqui. O que aconteceu. Foi o seguinte. O pessoal. Veio aqui. Carregar uma máquina. Dessa daqui. Dessa máquina vermelha. E o cara. Esqueceu de. Levar os pneus. Levou a máquina. Agora. Ele não consegue. Descarregar lá. No lugar. E dá mil setecentos quilômetros. Aí. O. Nós vamos. Levar os pneus. Ele vai ficar. Esperando. Nós lá. Pra poder. Ele descarregar. A máquina. Que ele levou. É uma confusão. De Porto. Não dá pra explicar. Mas. No final. Deu tudo certo. E vamos. Trabalhar. Ele vai ali. Ele faz a volta. E vem. Pra jogar. Pra jogar. Avenida na lavoura. É. 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 Pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.